Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui da Mundo GTV. Eu sou Júnior Vieira e quero convidar todos vocês para dia 3 de junho poderem curtir a 22ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo que vai acontecer na Avenida Paulista. Eu e toda a equipe da Mundo GTV estará presente gravando muitas entrevistas bacanas no meio do povão e mostrando todos os bastidores desse grande evento. E claro, na segunda-feira, dia 4 de junho, nós estaremos ao vivasso nas redes sociais mostrando tudo o que aconteceu nessa grande festa. Você não pode perder, hein? Basta se inscrever no nosso canal no YouTube, não esquecer de clicar no sininho, curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Instagram. E não se esquece, 4 de junho, 8 horas da noite, ao vivasso, cobertura da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Você só vê aqui na Mundo GTV. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho